Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em nossa aula de hoje nós iremos estudar o Conditional Wood, que é o Conditional Wood e If Clause, que são orações condicionais. E na sequência a música Rock and Roll Lullaby. Então, no primeiro slide eu tenho Conditional Wood, que é o Condicional Wood. Então eu tenho a conjugação do verbo ir na afirmativa forma. Afirmativa forma, forma afirmativa. To go, o verbo ir. Então, toda vez que eu vou conjugar o verbo no Conditional Wood, eu vou colocar o auxiliar Wood entre o pronome pessoal e o verbo. Fica mais ou menos assim. I would go, eu iria. You would go, você iria. He would go, ele iria. She would go, ela iria. It would go, ele ou ela, no caso objeto, iria. We would go, nós iríamos. You would go, vocês iriam. They would go, eles ou elas iriam. O Conditional Wood expressa uma condição para que algo seja realizado. Em português, denominamos futuro do pretérito. Certo? Vai ter sempre a terminação ia, no final. Certo? Eu visitaria, eu amaria, etc. Na interrogativa forma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o auxiliar Wood à frente de todos os pronomes pessoais. Então, é só inverter. Would I go, iria eu. Would you go, iria você. Would he go, iria ele. Would she go, iria ela. Would it go, iria ele ou ela, no caso objeto. Would we go, iríamos nós. O would you go, iriam vocês. O would they go, iriam eles ou elas. Então, é muito fácil. É só trocar o auxiliar, pelo pronome pessoal e colocar a interrogação no final. Na negativa forma, eu tenho duas maneiras. Ou eu uso a negativa forma extensa, negativa full form, ou negativa contractual. Então, no momento agora, iremos estudar a negativa extensa. Então, após would, após o auxiliar Wood, você vai acrescentar o not. Fica assim. I would not go, eu não iria. You would not go, você não iria. He would not go, ele não iria. She would not go, ela não iria. It would not go, ele ou era, não iria, no caso objeto. We would not go, nós não iríamos. You would not go, vocês não iriam. They would not go, eles ou elas não iriam. Então, é muito fácil. Na negativa contraída, eu vou usar, ao invés de would not, eu vou usar you'dn't. Não é isso? Então, fica a mesma tradução. I wouldn't go, eu não iria. You wouldn't go, você não iria. He wouldn't go, ele não iria. She wouldn't go, ela não iria. It wouldn't go, ele ou ela não iria. We wouldn't go, nós não iríamos. You wouldn't go, vocês não iriam. They wouldn't go, eles ou elas não iriam. Então, é muito fácil. Quem tem mais proeficiência na língua inglesa, usa you'dn't. Quem está aprendendo, usa would not, em suas formas negativas. Então, aí eu tenho some examples envolvem conditional would. Alguns exemplos envolvendo conditional would. Como eu falei, expressam a condição. É isso? Então, na primeira imagem, eu tenho essa moça aí, com o celular e o óculos na mão. Então, ela está em dúvida, se liga ou não para John. Então, she would call John after school time. Ela ligaria para John depois da escola. Então, se eu fosse colocar essa frase na afirmativa contraída, então, eu dispensaria as quatro primeiras letras e ficaria só com o D. Aqui, ó, she would é a mesma coisa que she'd. She would é a mesma coisa que she'd. She'd call John after school time. É a mesma tradução. Ela ligaria para John depois da escola. Certo? No outro exemplo, eu tenho duas senhoras, né, fazendo compras em Nova York. They would visit Central Park. Elas visitariam o Parque Central. Então, eu tenho a afirmativa extensa. Na afirmativa contraída, como eu falei, você elimina as quatro letras iniciais e sobra o D. O D será associado ao pronome pessoal. They would é a mesma coisa que they'd. They would visit Central Park. Ou então, they'd visit Central Park. Elas visitariam Central Park. Então, a primeira frase é a afirmativa extensa. E a última é a afirmativa contraída. Beleza? If clauses. O que são if clauses? São orações condicionais. Toda vez que vier o if, a conjunção if, na frase, você saberá que será uma oração condicional. As second conditional são orações usadas para falar de situações pouco prováveis, ou mesmo irreais no futuro. Eu também chamo de hypothetical situations. São situações hipotéticas, que podem ou não acontecer. Então, nessa imagem aí, você vê uma mulher e um homem. Provavelmente, eles têm brigado. Têm um brigado. Estão longe um do outro. Por algum motivo, ela deve ter falado alguma coisa que machucou ele. E o orgulho bate mais forte e fica aquela guerra de orgulho. Ele de um lado, ela de outro. Não sabe o que faz. Fica evitando um ao outro. Então, vamos lá. If she were cool, she would be with Mike. Se ela fosse legal, ela estaria com Mike. Então, isso aí é só uma condição hipotética, certo? If she were cool, she would be with Mike. Se ela fosse legal, ela estaria com Mike. It's a hypothetical situation. É uma situação hipotética. Eu poderia escrever essa frase de outra maneira. If she had a sister advice, maybe she would react with him. Se ela tivesse um conselho de irmã, talvez ela reactaria com ele. Você sabe que, às vezes, as mulheres são influenciadas pela mãe, pela irmã, ou para reatar ou não. Não é isso? Então, ela sempre segue o conselho da mãe ou da irmã. Quando tem um problema relacionado às relações pessoais. Então, também tem outro exemplo de uma condição hipotética. If she were an older woman, maybe she would change her mind abarant. Se ela fosse uma mulher mais velha, talvez ela pensaria diferente a respeito. Não é isso? Então, são condições hipotéticas. Hypothetical situations. Então, eu tenho as formações de condições hipotéticas. No primeiro exemplo, Esse é o primeiro modelo de condição hipotética. O segundo exemplo. If mais had, que é o verbo no passado, o verbo ter no passado. Mas, would. If plus had plus would. Então, vocês irão utilizar essa formação aqui. Write the phrases in the given if clauses. If plus were plus would. Escreva as frases no modelo de if clauses dados. Que é if mais were mais would. If sempre vai iniciar a frase. Were será o primeiro membro. Primeira oração. E would estará na segunda oração. Fica mais ou menos assim. Então, quando vier o be na frase. O primeiro verbo lá no finalzinho. Você vai ter que colocar o were. Seja qual for o pronome pessoal. Certo? E visit vai ser o segundo verbo. Então, fica assim. If she were a top model, she would visit many countries around the world. Se ela fosse uma top model, ela visitaria muitos países em volta do mundo. Então, o be se transformou em were e o visit foi associado ao auxiliar would. She would visit. Muito fácil aí. Letra B. If he were rich and famous, he would help poor people. Se ele fosse rico e famoso, ele ajudaria pessoas pobres. Então, novamente aí, o be se transformou em were e o verbo help foi associado ao would. Muito fácil. If I were tall and strong, I would play basketball perfectly, like Michael Jordan. Se eu fosse alto e forte, eu jogaria basquete perfeitamente, como Michael Jordan. É só uma condição hipotética, né? Na letra D. If Mike were patient, he would wait a little more for the subway. Se Mike fosse paciente, ele esperaria um pouco mais pelo metrô. If Mike were patient, he would wait a little more for the subway. If Tony were a teacher, he would be the most hilarious teacher. Se Tony fosse um professor, ele seria o professor mais hilário de todos. If Tony were a teacher, he would be the most hilarious teacher. Então, essa condição hipotética do modelo 1 é muito fácil. Então, agora, iremos trabalhar com a if clause do tipo 2, né? If had mais would. Por exemplo, o verbo have vai se transformar em had, certo? Que é seu passado. E o verbo study vai ser associado com would. Então, fica assim. Se ela tivesse tempo livre, ela estudaria inglês. Então, vocês estão vendo aí que o verbo have foi colocado no passado, had. E study foi associado ao auxiliar would, né? Indicando condição. Se ela tivesse tempo livre, ela estudaria inglês. Se ela tivesse tempo livre, ela estudaria inglês. Letra B. If he had a lot of money, he would buy a red Ferrari in Italy. Se ele tivesse bastante dinheiro, ele compraria uma Ferrari vermelha na Itália. A Ferrari é o seguinte, pessoal. A Ferrari, a cor dela é o vermelho. Vermelho é a cor tradicional. Se você quiser comprar uma Ferrari de uma cor diferente, você terá que pagar um pouco mais. Porque a exclusividade é a cor vermelha. Certo? Para quem não sabe, a Ferrari, o modelo dela é o vermelho. Mas se você quiser comprar de outra cor, vai ter que pagar um pouco mais. If they had another opportunity, they would travel to the USA. Se eles tivessem outra oportunidade, eles viajariam para os Estados Unidos. Certo? Letra D. If I were a bird, I would fly over coastline, Paraíba. Se eu fosse um pássaro, eu voaria sobre a costa da Paraíba em sua integralidade. Não é isso? Isso é uma condição hipotécnica. Se Michael Scorfield had Sarah's cell phone number, she would call her fastly. Você sabe, né? Que Michael Scorfield foi o protagonista daquela série americana, Prison Break, né? Então, se Michael Scorfield tivesse o telefone de Sarah Tancred, ele ligaria para ela rapidamente. Ela se apaixonou por ele, né? Na prisão, ele tinha diabetes e ela sempre ia duas, três vezes por semana cuidar dele, né? Então, nesse lance aí, eles acabaram se apaixonando. Então, ela tinha essa música aí, ó, Rock'n'Broll Lullaby, de B.G. Thomas. Essa música se transformou em um clássico, certo? Uma jovem de 16 anos, em sua plenitude, na adolescência, ela brincando, né? Em volta da sua casa, num balanço, ela escuta o choro de uma criança. Então, ela se depara com uma criancinha novinha, recém-nascida, poucos meses, e ela adota essa criança, certo? Como se for filha. Com o passar do tempo, ela já na terceira idade, existe uma inversão de valores aí. Antes, ela cuidava dessa criancinha. Agora, essa mulher vai cuidar dela, na sua velhice. Então, só existe essa relação com mãe e filha, não é isso? Então, espero que vocês gostem do clipe, que eu vou passar agora. E até lá. She was just 16 and all alone When I came to be So we grew up together My mama, child and me Now things were bad And she was scared But whenever I would cry She'd calm my fears And dry my tears With a rock and roll lullaby And she'd sing And she'd sing Sha-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na For mama, let me hear that old rock and roll lullaby We made it through the lonely days But, Lord, the nights were long But, Lord, the nights were long And we dream a better morning When mama sang a song Now I can't recall the words at all It don't make sense It don't make sense to try Cause I just knew Lots of love came through In that rock and roll lullaby And she'd sing Sha-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na It'll be alright Sha-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na I can hear your mama My, 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 my Nothing moves my soul Like the sound of a good old Rock and roll lullaby My, 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 my Nothing moves my soul Like the sound of a good old Rock and roll lullaby Então pessoal, espero ter contribuído com a aula de hoje E espero que tenham gostado também da canção Rock and Roll Lullaby E até a próxima E até a próxima